É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão GG Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Pequeno que tá matando pra todas putas safadas Pequeno tá tocando pra todas putas treinaradas Caio de pé na perna e com a bunda na bate palma Vai cachorra, cabelinha, cachereca, ela cavalga Desce cachereca e com a bunda ela bate palma Com a mão na parede ela bate palma com a bunda Vai choca, 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 vai a bunda Com a mão na parede ela bate palma com a bunda Com a mão na parede ela bate palma com a bunda GG Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Pequeno que tá matando pra todas putas safadas Pequeno tá tocando pra todas putas treinaradas Caio de pé na perna e com a bunda na bate palma Com a mão na parede palma Vai cachorra, cabelinha, cachereca, ela cavalga Desce cachereca e com a bunda ela bate palma Com a mão na parede ela bate palma com a bunda Com a mão na parede ela bate palma com a bunda